Fala, galera do arquibancada tricolor, eu sou o Pravato, e hoje o São Paulo enfrenta o Curitiba, lá em Curitiba, no estádio do Couto Pereira, a partir das 8 horas da noite, e é um jogo importantíssimo, apesar de estarmos apenas na décima rodada, uma vitória do São Paulo coloca ele lá pra cima, e uma derrota, dependendo dos resultados, deixa ele cada vez mais pra baixo. Então, vamos ver aqui como que tá a tabela de classificação, né, após os jogos dessa décima rodada. Então, basicamente, aqui o negócio funciona da seguinte forma, o São Paulo, que está aqui em nono lugar, ó, estou mostrando aqui pra vocês, se ele vencer ele vai a 17 pontos, e dependendo do jogo do Palmeiras, o São Paulo assume a segunda colocação, ou seja, é um jogo importantíssimo, o São Paulo hoje está em nono, uma vitória leva pro segundo lugar, e um campeonato boladíssimo, né, vocês podem ver o Corinthians aqui com 18 pontos, que até agora não convenceu ninguém, né, o treinador deles sendo questionado em alguns jogos, tem uma galera aqui, uma diferença mínima aqui de pontos, até mesmo se vocês forem ver, do Atlético, que é o segundo com 16 pontos, até o Ceará com a décima segunda, são apenas 3 pontos, né, praticamente um jogo, uma vitória que difere, né, esses times que estão nessa meiuca, e o São Paulo tem um grande problema aqui, o São Paulo não vencer o Coritiba, sim, assume a segunda colocação, dependendo do jogo do Palmeiras, e aí o São Paulo depende de outros dois jogos, que é o jogo do Botafogo, o Botafogo pode vencer o Palmeiras e também subir, no caso do Passariu, o São Paulo chegaria a 15, e o Goiás que também joga e também chegaria a 15 pontos, então, ou seja, o São Paulo, ele está numa rodada que ele pode virar vice-líder, dependendo do jogo do Palmeiras, ele pode ficar em terceiro lugar, ou seja, se o São Paulo vencer, no mínimo, terceiro lugar na final da rodada, só que se o São Paulo perder, ou ele se mantém no lugar, ou ele cair no décimo primeiro, e cair no décimo primeiro, qual que é o sinal de alerta que liga? Do Z4, e aí a gente começa a relembrar a última temporada, que o São Paulo ficou muito tempo lá embaixo, então, um jogo de extrema importância, Curitiba com vários desfalques, o Tricolor precisa jogar bem, precisa ganhar, de preferência que jogue bem os dois tempos, né, Rogério? Vamos tentar não errar na hora do intervalo, o São Paulo vença para finalmente vencer a primeira fora de casa, se vocês forem ver aqui, o São Paulo é apenas o décimo quinto da melhor campanha fora de casa, enquanto que o Curitiba é o melhor mandante, então, um jogo importantíssimo, 8 horas da noite, vocês conferem os principais pontos do jogo e tudo mais, vocês conseguem acompanhar as narrações aqui no arquitector.com. Eu fui para o Vato, e depois do jogo tem o pós-jogo com o Ricardo Senna, é isso aí, valeu pessoal, um abraço. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.